Pode ser claro de ver O que vier, o coração Me coloco a prova pra mostrar Não faço nem fome Pode ser claro de ver O que vier, o coração Me coloco a prova pra mostrar Não faço nem fome Foram muitos indecisos conflitos E o pavor do desconhecido Mas descobri o sentido Enfrentando o perigo Destemida, assumida, ouça os sinos Anunciam Na dúvida a verdade aparece Correndo contra o tempo Esquece sem enfrentar Curar padece, rolando escombros Carrega nos ombros O que não te serve O que não nos serve Incapaz de entender Nunca disposto a perder Tem estilo fel antes de beber Antes de beber Enquanto aqueço a alma em devoção Fracos não são fracos ao se darem as mãos Corrente positiva Frente inconformista Vários aliados sem pegar atalho Gostando ou não Gostando ou não Eu sei Pode ser claro de ver O que vier, o coração Me coloco a prova pra mostrar Não foi tudo então Pode ser claro de ver O que vier, o coração Me coloco a prova pra mostrar Não foi tudo então Vivemos num pavio Processo de carburação Motivo pra manter a plena atenção Ácido na sinopse da nossa condição Brasil Ainda aguardo grito de libertação Nada vem bom Tudo vira inspiração Para uma nova geração Quem sabe Confira as amarras Da irrealidade Marchando de mãos dadas Chega de mãos atadas Põe minha mão no fogo Para os pureza que tão na mata Rimas improvisadas Servem como carvão Pra manter a chama acesa da revolução Sozinho sou semente Contigo somos caule Com eles somos galhos E assim seremos árvores Sozinho sou semente Contigo somos caule Com eles somos galhos E assim seremos árvores Pode ser claro de jeito O que vier No coração Me coloco a prova Pra mostrar Não foi tudo então Pode ser claro de jeito O que vier No coração Me coloco a prova Pra mostrar Não foi tudo então Não foi tudo então Me coloco a prova Pra mostrar Não foi tudo então Tchau, tchau.